Muito boa tarde, sejam bem-vindos à estreia do programa Conversa de Bancada, um projeto inovador da Académica que hoje é lançado. Trata-se no fundo de uma espécie de conferência de imprensa virtual, onde foi lançado desde ontem o repto para que os visitantes da página oficial da Briosa no Facebook enviassem questões para o nosso primeiro convidado, que irá responder agora mesmo durante este direto. Houve de facto muita adesão, pretendemos antes de mais agradecer a todos pelas perguntas que entretanto foram enviadas. Quem ainda não teve a oportunidade pode fazê-lo durante esta entrevista, enviem as vossas perguntas para o nosso convidado, podem fazê-lo através do Facebook da Académica, colocando as vossas questões na publicação correspondente. Sem mais demoras, passo desde já a apresentar o nosso convidado, é o Clayton. Clayton, muito obrigado pela tua presença, 22 anos, natural de Mato Grosso do Sul no Brasil, passaste por clubes como o Irati, Corinthians, Alagoano, estás agora na tua segunda época ao serviço da Académica e marcaste este ano o primeiro gol da equipa frente ao Estoril e vamos começar precisamente por aí. Foi uma pergunta enviada pelo João Paulo Monteiro. Clayton, qual é que foi a sensação de marcar o primeiro de muitos golos da Briosa nesta edição da Liga Portuguesa? Primeiramente, boa tarde a todos. Agradecer pelas perguntas. Vamos sentar aqui e responder todas. E o primeiro gol é... mas eu preferia trocar esse gol pelos três pontos. No momento não veio. Mas eu acho que foi importante, foi uma sensação muito boa. Tentar repetir sempre que possível e sempre pensando em ajudar meus companheiros. Clayton, aqui o Fernando Santos Matos diz que gostou da tua exibição e do teu golo no Estoril e depois pergunta de quando é que tu começas a ser de facto o motor e distribuidor de jogo desta equipa. Uma pequena provocação, queres responder? Sim, sim. Obrigado pelo elogio e eu quero ser esse meio de ligação, esse meio que faz a Académica jogar, mas sempre tentando fazer o melhor. Às vezes a gente não consegue desenvolver um bom trabalho. Às vezes não é falta de vontade. Às vezes não acontece. Isso aí faz parte do futebol. Mas a minha vontade é grande de sempre estar se destacando e ajudando sempre meus companheiros, que é o mais importante no momento. Clayton, passamos agora aqui a uma questão do Pedro Leão, que te pergunta o seguinte. Clayton, depois de teres marcado um gol frente ao Estoril, quais é que são as expectativas para o próximo confronto? Ou seja, pede para falares aqui um pouco daquilo que será o jogo com o Belenenses, a tua antevisão do jogo com o Belenenses. Sim, sim. Agora, para a gente, o momento é o jogo mais importante, que é o Belenenses. Conseguimos um resultado quando o Estoril importante, mas se conseguir essa vitória, aí se vai concretizar. Já quatro primeiros jogos, que foi com quatro pontos, é importante. Essa vitória com o Belenenses, no momento, é indiscutível. O pensamento é isso mesmo, é a vitória. Passando agora do Belenenses, para aquilo que tu achas que vai ser o campeonato. É uma pergunta desta feita do Gonçalo Teles. Quero saber, Clayton, o que é que achas do campeonato português? Qual é a análise que fazes do campeonato português? E também, como é que achas que este ano vai correr para a Académica? Sim, é um campeonato muito concorrido, muito forte. A diferença do Brasil, você vê muita velocidade, muito objetivo. É um campeonato de primeira, de primeira liga, então é um campeonato muito forte. A expectativa, a nossa, do grupo, é manter a Académica na primeira liga. Individualmente, fazer gols é sempre dar o melhor de mim para com a equipe. Muito bem, Clayton. Passamos para uma pergunta do Rubén Miguel. É semelhante a esta última que te fiz, mas é uma pergunta também enviada aqui pelo nosso adepto, Rubén Miguel. Quero saber quais são para ti, Clayton, os objetivos para esta época. O meu objetivo é, como eu disse, tem dois objetivos. De grupo, da Académica, a gente se manter, o mais repossível é se manter na primeira. Na primeira. O meu objetivo é fazer um bom campeonato, é ajudar os companheiros. Acho que é isso. O objetivo é sempre poder ajudar. Se a gente está ajudando um, um ajudando o outro aqui, com certeza a individualidade de cada um vai sobressair. Isto é importante. Clayton, o António Lima também te faz aqui uma questão, também é uma pequena provocação. Ele diz que tu és dos jogadores, dos melhores jogadores tecnicamente deste campeonato, mas acha que tu o demonstras poucas vezes. O que é que tu gostarias de lhe dizer? O que é que falta para demonstrar mais vezes essa tua qualidade? É assim. É como eu disse, todo jogo eu vou tentar fazer o melhor. Todo jogo eu vou entrar em campo e fazer o meu melhor. Obrigado pelo elogio. Eu acho também que falta muitas vezes um pouco eu manter a minha regularidade dentro de campo. Manter essa boa técnica, falta um pouco, mas isso é trabalhando que a gente vai conseguir. Clayton, agora uma pergunta do Bernardo Rodrigues. Quero saber como é que tem sido esta tua experiência na Académica, não só este ano, mas também o ano passado, este tempo que tens passado aqui em Coimbra, o serviço da Académica. Como é que tem sido? Muito bom, muito bom. Primeiro ano foi, você nunca, isso é tudo uma aprendizagem. Acho que o primeiro ano foi adaptação, agora o segundo ano é melhor, você já conhece muitas coisas. Então já é melhor, acho que sempre pensando bem, pensando que as coisas vão melhorar, eu acho que isso é o caminho certo. O João Bernardo diz que tu consideras que tu és um jogador fundamental na equipa e queres saber como é que tu te sentes nesse papel, como é que tu te sentes sabendo que na opinião do João Bernardo és um jogador fundamental na Académica. É importante, obrigado. Isso é bom você ouvir isso aí, tem opiniões dele, tem opiniões que a gente, às vezes, nunca pode agradar, não consegue agradar todo mundo, mas isso aí que ele disse eu acho importante. Para mim, isso aí eu guardo com quem muitos comentam comigo, isso aí eu sempre com humildade, sempre trabalhando, isso aí eu nem com elogios eu costumo me exaltar e nem com críticas eu costumo descer. Então, para mim isso aí eu acho importante, mas para mim tudo é trabalho, o trabalho que eu vou mostrar se eu sou isso mesmo ou não. O Luís Simões é um adepto nosso de França, ele começa a sua pergunta a dizer que te manda saudações de França e pergunta-te quais é que foram os fatores que fizeram com que tu optasses por vir aqui para Coimbra representar a Académica. Certamente tiveste outros convites e ele pergunta-te porquê é que decidiste vir para a Académica. Um abraço para ir lá na França, lá, estamos juntos. E esse dia foi uma parceria do Corinthians Lagoano com a Académica, ele chegou à proposta, eu resolvi aí uma nova tarefa, uma nova etapa da minha vida, eu aceitei e estou feliz agora. Ok, Cleiton, uma pergunta agora do Nuno Cabral, é a décima pergunta e o Nuno Cabral quer saber quais é que foram as principais dificuldades sentidas no futebol europeu e pergunta também se houvesse um clube que tu desejasses jogar um dia, qual é que é o teu clube de sonho? Para além da Académica, que agora eu estou clube de sonho, mas fora da Académica, qual é que era o clube que tu desejarias jogar um dia? Pergunta do Nuno Cabral. O clube que eu tenho um sonho de jogar é o São Paulo, né, o São Paulo lá do Brasil, mas no momento eu quero só jogar na Académica, ficar na Académica, estou bem, muito feliz aqui. Desculpa, mas não entendi. Ele quer saber as principais dificuldades sentidas na adaptação ao futebol europeu. Ah, sim. Como eu disse para você, é um futebol muito rápido, foi o primeiro ano difícil de se adaptar, é um futebol muito rápido, de muita tática, acho que foi sair mais dificuldades, mas logo você já conseguiu se adaptar bem e toma aí na correria. Cleiton, penso que é a última pergunta e é do Miguel Almeida, ele quer saber como é que é viver em Coimbra, o que é que achas da cidade, que locais é que tu costumas visitar, o que mais gostas, no fundo, o que é que achas de Coimbra? Gosto muito daqui, eu falo de gosto muito daqui, é uma cidade muito tranquila, muito boa de se viver, qualidade de vida ótima, sem violência, diferente, muito diferente do Brasil, de onde a gente vem. É uma cidade muito tranquila de se viver, de ter sua família aqui. Gosto muito, não sou muito, sou bastante caseiro, mas quando eu passo a sair para algum lugar aqui, eu costumo ir no shopping, assistir um cinema com a minha esposa, acho que é isso mesmo que eu faço. Para terminar, Cleiton, queria agora que deixasses uma mensagem para todos aqueles que enviaram perguntas, infelizmente não foi possível responder a todas, certamente para uma próxima oportunidade, mas gostaria que deixasses uma mensagem a todos os que enviaram uma pergunta para ti. Sim, não foi possível responder todas, culpa sua, não foi culpa minha, eu estava aqui para responder. Claro, eu admito, eu admito. Entendeu? Mas agradecer a todos aí pelas perguntas que mandaram, pela força, que todos apoiem a gente, apoiem a Acadêmica aí, que se estão passando por um momento difícil agora, as coisas vão mudar, a gente, todo mundo tem confiança nisso, e para todos aí deixar um abraço aí e força para a Acadêmica. Ok, da minha parte, resta-me agradecer a todos que enviaram as questões, e espero por vocês na segunda edição do Conversa de Bancada, que será anunciada brevemente. Muito obrigado.